Bom dia, bom dia rapaziada Começando é mais um diazinho Hoje a gente vai fazer a trilha Vamos fazer a trilha E a cachoeira Lagoa Azul Acabei de acordar aí domingão O dia tá bonito Tô em casa ainda Acabei de tomar um banho Tomar um cafezinho ali E... É macho, daqui a pouco vou pegar os meninos aí A rapaziada que vai com a gente Vai eu, o Edinaldo E o meu Gustavo Vou filmar um pouquinho da viagem aí pra vocês Um pouquinho do percurso também E a chegada lá O local Se der tudo certo, né Creio que vai dar tudo certo aí Tá bom? Fica com Deus e nós voltamos já Já saímos da trilha Saímos de casa Olha lá, olha a guerra Olha a guerra Volta Não Inimigo número um aí dos motocas E aí galera, beleza? Vamos começar aqui É... Passeio, né? Hoje domingão Sol tá lindo Já tá lindo aqui no Guarujá Tô indo buscar lá o amigo lá O Gustavo E logo em seguida o Edinaldo E vou filmar um pouquinho aí pra vocês Tá? Mostrar aí um pouquinho da trilha Mostrar um pouquinho do percurso Lembrando, pessoal Tô indo aí com a Krypton Né? Krypton 115 É a motinha que eu tenho Já se inscreve no canal aí já Deixa o like aí pra fortalecer Logo, logo eu vou trazer aí uns Uns videozinhos Da moto Falando mais detalhes Pra vocês Tá bom? É... E é isso aí, pessoal Meu nome é Julião Tá? Tô iniciando o canal agora Esse é o primeiro vídeo Tô gravando aí com a GoPro É... Desculpa É com a... JotScan 4000 Né? A JotScan 4000 Tô fazendo uma gravaçãozinha aí com ela Um sinal, câmera muito boa Depois eu vou fazer um... Um... Um videozinho dela também aí Falando aí Esperar um tempo Acabei de pegar a câmera Então vou esperar um tempinho a mais Pra... Falar um pouquinho mais da câmera aí pra vocês Tá? Lembrando, pessoal Eu estou de mudança No estado do Nordeste aí Atualmente eu tô em São Paulo Mas eu tô de mudança pro estado do Nordeste E lá eu vou fazer muitos... Muitos motovlog também Né? Da minha cidade Da minha nova cidade que eu vou morar Da... É... Tem um sítio lá onde eu vou Onde eu... Essa cidade de lá que eu vou morar Então tem uma zona rural Muito bacana Vou fazer uns motovlog também Indo pro sítio Então vem muito conteúdo aí, pessoal Pra vocês Tá bom? Vem muito conteúdo Se quiser se inscrever aí no canal Deixar aquele likezinho Né? E acompanha a gente aí Que vem muita coisa boa aí pela frente Tá? Vou dar uma esticadinha aqui Já tá dando a hora A nossa meta é sair aqui Seis e meia Pra chegada em Cubatão Aproximadamente umas... Umas sete Sete e vinte A trilha A gente vai começar Oito horas da manhã Né? A gente vai começar o percurso Oito horas da manhã Tem que estar lá no ponto de encontro Às oito Mas como a gente vai Em motos baixas Né? A Krypton é 115 E a moto do meu amigo É uma XTZ 125 Então a gente vai devagarzinho aí Sem muita pressa Cheguei aqui na casa do meu amigo Esperar aí pra ver se ele sai Depois eu volto aí com vocês aí, pessoal Oito horas da manhã Mas ninguém hears me All in the name of love Look what you made me I've been praying for the rain to fall Watch me do so I'll be born Open hands, let it walk Now you can love me again, again, again You better love me again You better love me again You better love me again Love me Love me again Oh, you better love me again I can see through the smoke Not what I imagined I've been down this road before And nothing is changing Please help me up Don't shoot me down My first second chance But this is true romance Help me up Don't shoot me down My first second chance But this is true romance But this is true romance I've been praying for the rain to fall Watch me do so I'll be born Open hands, let it walk You better love me again 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 Oh, 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 Oh Oh, 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 Música Chegamos aí ó Começamos pra começar a trilha Olha o Ed aí, fala Ed Qual as perspectivas aí pra trilha? A perspectiva é que eu vou subir e descer isso aí em 5 minutos E aí Gustavo, como que é? Quando chegar lá em cima vai mandar o sinal do Usain Bolt? É, pegar ele lá Já que eu Viu o Monte Everest Pois é, rapaziada O batão Acabamos de chegar nas motinhas aí Tem um cachorro aqui ó Olha o Pet, isso aí ó Um rajado É né Tchau, tchau 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 Olha ele, olha, olha isso, cara. Tem o pessoalzinho ali já? Lá em cima, pessoal. É, pessoal, acabamos de chegar aí. Aí, a motinha tá... Não, grava na frente. Cansado, muito cansado. Junto com o parceiro. Cara de morto também. Dei uns biozinhos aí. Depois vocês vão ver. Preciso dar uma olhada aí no vídeo aí. Entendeu? Dei uns biozinhos lá. Tivemos que fugir da polícia. Tudo da hora. Mas deu tudo certo, entendeu? Trilha concluída com sucesso. Não deu pra gente ir lá na Lagoa Azul, como a gente tava pretendendo. Mas a gente foi no Lago Paraíso. Lagoa Azul era muito, muito mais difícil o percurso. Então, todo mundo cansado por conta da pandemia também. A polícia ambiental tava na trilha. Não conseguia... A gente não conseguia passar na trilha. A gente teve que se embrenhar no meio do mato lá. E, tipo, ia abrindo trilha no meio do mato. Mas, graças a Deus, tudo certo aí. Então, é isso aí, pessoal. Curte. Como eu havia falado anteriormente, vou começar a postar vídeos aí direto no canal. Com a Cripton. Porém, lá no estado do Nordeste, lá no Ceará, vai ter muita aventura. E vamos que vão. Muito dele vlog. Muito dele vlog, rapaziada. Se inscreve no canal dele, tá ligado? Bicho. Até a próxima. Já segue o moleque aí também. GUS013. G-U-S... Gusta. G-U-S, Gusta. Não, é G-U-X-T-A... G-U-X-T-A 013. Gusta 013. É isso aí. G-U-X-T-A 013.